Eu sou foda pra caralho nesse jogo, vai tomar na goiaba, respeita a história que é paraíba Fala pessoal, beleza com vocês? Big Boys aqui novamente com mais uma gameplay Nossas partidas ranqueadas nas lives E pessoal, nessa partida, cara, acontece uma parada que é muito louca Algo que vocês nunca vão imaginar Que possa acontecer numa partida ranqueada num nível assim, diamante 2, quase 3, cara Cara, ó, só assiste, mano, só assiste, essa partida tá muito, tá muito zoada, vai, tá muito zoada Bom, espero que vocês curtam, se é novo no canal, não esquece de se inscrever, deixar aquele like Compartilha com seus amigos, é nóis, valeu Falou pessoal, tamo junto Vamos cair aonde? Vamos cair aí Dá pra cair em Centosa? Dá, dá, eu acho que dá Vai em Postnok, de Postnok vai pra Centosa, sei lá Ou cai direto em Centosa Aí é igual, eu acabei de jogar a partida ranqueada, eu vim aí, não consegue entrar Já avisei que vai dar merda isso É, fodeu Já começou bacana já Quem não conseguiu foi o dente Olha lá, já pulou já Vai lá pra ponta, vai pra ponta, vai pra lá Eita, aleatória É foda, porque só eu mesmo que faço isso Só eu mesmo nesse YouTube aí Que faz isso, jogar ranqueada No nível que eu tô Com os inscritos É, não é falando mal de vocês não Pessoal, vocês que tão assistindo a live Mas aí eu Eu duvido outro youtuber grande fazer isso Quero ir nadando Quero ir pela praia É melhor, hein Acho que é melhor Salve, bárbaro Bom dia, bárbaro E aí, seus filhão de guaxinim Aratsu Desculpa a pronúncia, véi Fala, tio Kiz Salve, salve, cara Tio 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 Vou chamar você de Tio Só, que é mais fácil pra mim Vocês vem com o nome de japonês aqui Live, cara Aí você encerra o Paraíba, né Não, aumenta as lives Tem uma duração de duas horas, cara Meu personagem é doente Pede vida assim como se estivesse peidando Jackson, bom dia Antônio Leite, meu querido Como é que você tá, parceiro Salve, salve Salve, Kaique, seu vacilão Bom dia Pede guaxinim pro capeta Fala, David Bom dia, David Fala, Gustavo Guaxinim Bom dia Dá pra ganhar essa, hein Já tem pouca pessoa É, eu só quero ter a vantagem Só, menos um, né Nunca joguei de cá 98, sou sincero Já eu jogo mais de AWM Mas em partidas ranquearam Normalmente eu nem pego Pra não arriscar, cara Nas casuais eu gosto de dar umas brincadas com ela Nas ranqueadas eu fico com medo de abandonar a minha MP40 Ou... Ou uma SCAR Vamos ficar aqui em cima mesmo, pessoal Estamos na vantagem Vamos ver onde é que vai fechar Depois a gente desce Onde é que fechou? Pera aí Vai em hangar A gente já pode ir descendo aqui por trás Vamos por cima Aqui por trás mesmo, ó Não precisa trocar a bala, não Vamos só por aqui Quanto é quanto tempo? 1 minuto e 16, 15 Salve, tutorial Bom dia, cara Nunca gostei dela Mas esses dias eu brinquei com ela E valeu a pena Se pegar na cabeça, meu irmão Vale a pena demais Um tipo de K98 aí Arregaça com tudo, meu irmão Esse cara tá cheio de hack Faltou 13 Faltou 9 players Não, faltou 10 Acertou Ah, miserável Faltou 10 Eu quero que morra Eu quero que fique só os últimos 4 Eu quero matar só um só Eu ganho na partida Tá sensacional Ah, maledito drone É, muito foda mesmo O cabarras tá na merda Esse drone Filho de rapadura Vem ver Quem tá atirando é vocês? Foi Olha o jeito Vamos ficar por aí Vamos ficar por aqui Vamos ficar por aqui Vamos ficar por aqui Vamos ficar por aqui mesmo Não tem pressa não Relaxa o caneco Medo agora De lança a granada Vamos subir logo Vamos subir Vamos subir Ai Ajeitar o microfone E os personagens iam correndo pra dentro do gás Daquela Bisolhada Anse Bisolhada Padão Que não tá vendo ninguém Até agora tá tudo bem Esse muro É o buraco do perigo Esse buraco é perigoso Dá aquela Peraí Tem cara aqui dentro da guarida Não entra não Porra Já deu a cara Anse da hora Tem cara dentro da guaritinha Aí Tem cara dentro da guarida Tem cara dentro da guarida Tá correndo Tá correndo Tá correndo Era só ele também Era só ele Levanta ele aí Levanta ele aí Vai Levanta o menino Ajuda que maluco tá doente Ajuda que maluco tá Ajuda que maluco tá A WM A WM A WM Pega aí Eu pego Eu pego Eu pego Coloca vida Coloca vida Coloca vida Lá pra esquina Lá pra esquina Vamos deixar Vamos com calma Que vai dar certo Vamos aqui por dentro Vamos por dentro Da factor Vamos por dentro Da factor Quando eu lembro de factor Eu lembro do Do King Kong 1 Tem aquela fase lá Tem que ter niga Aqui atrás Peraí Não tô vendo ninguém Vamos embora Olha as torres Ninguém nas torres não Peraí 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 Tem carrinho aqui Passou lá pra parte Baixo Vamos subindo Tem sete players Ainda Sete vagabundos Tem gente nas baritas Olha Já viu Pra parte de cima 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 Olha lá Tô vendo Tem taxa de play Tô ligado Eu sou foda Pra caralho Nesse jogo Vai tomar na goiaba Respeita a história Aqui Aqui é paraíba Porra Aqui é foda Meu irmão Esquadra inteira Também era um mais novo Do que o outro Tem que ver isso Minha nossa Matei todo mundo Cheguei dando uma dedada Todo mundo Isso é louco É nóis Diga que eu gravei Essa partida Pelo amor de Deus Gravei É nóis Vai pro canal Essa porra Valeu Falou Se você quiser saber Mais alguma coisa Espera Au